Oi, tudo bem? Você sabia que nas eleições municipais desse ano, Curitiba tem a primeira candidata transgênero da história? Sim, além disso, ela é uma das únicas candidatas transgêneras que concorre à prefeitura de um município do Brasil. Candidaturas de travestis, mulheres transexuais, homens trans e demais pessoas trans tiveram aumento de 206% em relação à última eleição municipal que ocorreu em 2016. Segundo os dados divulgados pela ANTRA, Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, esse ano tivemos 281 candidaturas espalhadas pelo país, sendo 27 delas coletivas, duas para a prefeitura e uma para a vice-prefeitura. Das 281 candidaturas, 255 representam travestis, 16 homens trans e 10 candidatos com outras identidades trans. Esperamos que esses números continuem aumentando. Até a próxima!